Mais uma jornada vai começar. Ela é longa, mas vale a pena. O abraço é de até logo, pois andará seguro com o seu grande amigo de chão, que assim como você, conhece as estradas com uma palma da mão. E pra rodar com a segurança mais do que necessário, tem o Bradesco Seguro Caminhão, que é especialista no assunto, com vantagens e benefícios personalizados pra quem leva a vida na estrada. Com o Bradesco Seguro Caminhão, o caminhoneiro pode rodar com toda tranquilidade, de noite e de dia. Faça chuva ou faça sol. E a certeza de que a proteção é tão grande como a sua saudade de casa. Contrate agora. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você sempre. Bradesco Seguros. Com você sempre.